Acabaram de me passar a palavra, Zé Medeiros, só adora interromper a mulher, mas te contém aí, te contém aí. Deputado Zé Medeiros, por favor. Tem coisas que são inaceitadas. Você é mulher? Eu sou mulher, mas não me intimido pra homem que fala grosso e fica fazendo ameacinha, entendeu? Não me intimido, vou falar.